A CIDADE NO BRASIL 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 Qual seja o atributo ? POSPITY PODE O ideal é você criar seus próprios domínios, o create, o domain, criar um domínio para cada curso. Mas você pode utilizar os domínios que já estão disponíveis, previsto no SQL. Neste caso, qual seria o atributo ou domínio do atributo código? Entendi. Este campo tem uma característica diferenciada em relação, por exemplo, ao preenchimento. Ele pode ficar em branco. Por que ele não pode ficar em branco? Porque ele vai ser a chave do identificador. Lá no PR de modelo, ele tem uma chavinha amarela já indicando que ele é a chave. Mas, quando você estiver desenvolvendo na prova, pode ser que não tenha. Você vai ter que definir qual campo que é a atribua do chave. Lógico que você vai saber que é o código, porque o modelo está indicando que ele é o relacionamento. Então, o que você tem que colocar aqui para não permitir que esse campo fique vazio? Lógico. 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 Vírcula. O outro atributo. Qual seria o outro atributo? Descrição. 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 E agora? Descrição, o que vocês acham? Qual seria o domínio Apropriado para a descrição? Vai ou chame? Por que vai chame e não chame? Hein, José? Desce? Por que vai chame e não chame? Todos os dois armazenam cadeias por aqui Qual a diferença? O campo, o domínio do tipo chame É apropriado quando você tem tamanho Isso E o bar chame Quando É variável Por isso que é bar chame Aqui ó, bar Aí eu pergunto Quando você for colocar A descrição dos departamentos Quais são os possíveis valores Que você coloca RH TI Financeiro Controlação do Líder E aí você vai desenvolvendo O segmento Daquela empresa Daquele usuário Que vai armazenar os dados Nós estamos falando de Escola Né? De um domínio Que compreende aí Os departamentos De uma Instituição de ensino Então eu tenho Administrativo Corpo docente Ou O setor de pesquisa Desenvolvimento de pesquisa Biblioteca Esses nomes Tem quantidade de características variáveis Neste caso Recomenda-se o que? Perter E aí eu tenho que informar o tamanho Esse tamanho Vocês vão aprender mesmo Com a prática Conhecendo E Experimentando Mas vocês podem raciocinar E aí eu Estou fazendo essa alerta Porque O que você faz Para saber Qual é o tamanho Indicado? Você tem que se mudar Você tem que imaginar Quais são os valores Sendo guardados na tela Você tem que entender O negócio Então neste caso Os departamentos De uma instituição De ensino Você vai conseguir aí Resolver Com cerca de 30 40 critérios Então a gente pode colocar aqui Por exemplo 30 Eu já informei Todos os atributos Já Fecha e põe ponto em verbo Isso aqui vai criar A tabela de departamentos Então quer dizer A partir de um modelo De uma entidade Nada conceitual Vocês já estão Presumando agora O que é feito Para transformar No modelo lógico Claro que Esse modelo lógico Já está ali Na representação gráfica Aqui você já está Implementando Fisicamente Então nós já Conseguimos Traduzir aqui Os três níveis Conceitual Lógico Do que isso Você está colocando O seu modelo Dentro de um modelo Do seu plano de dados Ao conjunto Que define Toda a estrutura Dá-se o nome De sprint Então quer dizer Que eu crio Um plano de dados Com uma série De comandos desses Se eu colocar Esses tomandos No editor de texto Eu posso abrir Uma interface Que o programa Mandar executar Lá no IVF Que é o script Executivo Coloca todos os comandos Lá e cria Um bom de dados Para mim O que vocês fizeram Para criar O banco de felicidade No começo Eu falei Que vocês criaram Os domínios Aí vocês foram Criando os domínios Aí depois De uma vez Só que vocês executaram O script E todas as tabelas Foram criadas Além desse conceito De criar tabelas Você também pode Definir chave primária Chave estrangeira E o que mais Que tipos de restrição Você tem Pessoal Se a gente pensar bem Quando você definir Um banco de dados Você está criando Um compartimento Para que os dados Fiquem dentro Você já começa Criando tabelas Porque você está Organizando esses dados De acordo com a relação Que eles têm Se eles compõem Um conjunto de dados Só Você vai colocar Na tabela Depois Você vai especificar Dentro dessa tabela Os espaços específicos Dados Para isso Você usa os domínios Imple E um day O day Para achar Data O timestamp Para você armazenar Data em hora Mas onde é que tem Esses domínios Que eu não vi É o postil Mas o postil Que vocês Então apagam A gente vai falar só Os domínios E quando eles Vamos usar cada um Minha preocupação Não é ainda De vocês gravarem Todos os domínios A gente precisa saber O que são domínios E que esses domínios Dependem dos dados Que vocês vão gravar Ao longo do curso Vocês vão aprender outros Então por enquanto Nós vimos E-mail FWARE Share Share Small Int Que é o E-mail Curto E também Tem um tipo de data Que é o DATE Até então Nós vimos basicamente Esses Então esses daí Eu posso Apresentar para vocês Na tabelinha Para vocês usarem O que eu queria de ter E saberem Que domínio Vocês vão utilizar Além disso Você também tem Algumas escritas Diferenciadas Como por exemplo Se eu colocar aqui Primer E Eu estou definindo A chave Primária Antigamente No pariador Não podia colocar Nessas sintaxe Nas versões anteriores Com o ASQL Também Nas versões mais antigas Os bancos de dados Vão evoluindo E vão suportando Extensões De ESQ Então É importante Vocês Saberem Que na prova Vai ter um movimento Da que você não Ter cumpriado A delas Basicamente É quando você Transforma Esses valores Aliás Esses diagramas Em Diagramas E depois físicos Bom Para mostrar Isso aí Agora Nós vamos Com um pouquinho De SQE Então Eu tenho aqui SQE Nessa apresentação Eu mostrei Basicamente Os conceitos fundamentais De uma quantidade Relacionada E agora Eu vou mostrar Para vocês As comandas As comandas De SQE Nessa apresentação Também Fala disso Que eu acabei De falar Questão dos valores Nuros Integridade Referencial Os tipos De entidade Nessa apresentação Meio tranquilo Nesse respeito Eu acho que Eu não coloquei Aqui Um arquivo Que é o de SQE Ataquia Eu não estou enxergando O que é SQE? Estrutura Lembra Velho Lembra É uma linguagem Estruturada De consulta Mas ela não faz Só consulta Cuidado com isso Ela serve Para você definir A tua estrutura De dados E manipular Os dados Dentro da definição Quando você cria A sua estrutura De dados Você também Tem o DCL Data Contro Lembra São aí Um conjunto Basicamente Um conjunto De comandos Para que você Possa restringir O acesso De definir Quem que pode E quem que não pode Acessar Então esse é o conceito De SQE DML Manipulação DDE Definição Aqui basicamente Os comandos Precisam saber Desse comandos Ciro Precisam saber Desse comandos Client table Via tabela Drop table Cuidado Importante Drop Não confunda Com Delente Na verdade O importante Mesmo Apagar Destruir Remover Delevar A gente sabe Que são sinônimos Mas é importante Você já Diferenciar isso O drop É no sentido De Remover Destruir Acho que o termo Mais apropriado Destruir Você vai destruir A tabela Então quer dizer Se eu exemplar Um comando Drop Na tabela De clientes Eu terei Todos os clientes Excluídos Que vão ser eliminados E a estrutura Da tabela Também vai embora Então eu perco Tanto A estrutura Que armazena Os dados Quanto Os dados Que estão abertos Bom Drop table É pra eliminar Remover Apagar a tabela Destruir A tabela Alter table Pra alterar a tabela E quais as alterações Que normalmente Eu tenho que fazer Uma delas Eu posso Adicionar um campo Eu posso Remover um campo Eu posso mudar Alguma propriedade De um campo Eu posso Adicionar uma chave Primária Eu posso Adicionar uma chave Estrangeira Eu posso Adicionar uma chave De verificação Ou check Constraint E eu posso Inclusive Manipular índices Mas o índice Não vou utilizar O alter Mas também Uma alteração Que associa A tabela Nós vamos ver A quantidade Dois Então As alterações Em geral Que eu tenho que fazer Na tabela Eu vou utilizar O alter table Inclusive Se eu quiser Remover A chave estrangeira Ou a chave primária Alter table E aí Eu vou logo Naquela construente Que eu estou Querendo definir Que eu estou Querendo remover Constraint Então Na verdade Constraint É um complemento De alter table Alter table Eu tenho Algumas variações De constraint Ad primary key Ad foreign key Ou Ad check key Na verdade Eu posso definir Também uma chave De restrição Na hora De criar um campo Exemplo Um campo Do tipo Pessoa Física e jurídica Lembra Que eu posso Criar o domínio Que só A pessoa Física e jurídica E vai criar Esse campo Com esse domínio De usuário Automaticamente Uma chave Vai ser criada Aqui Crent revoke Crent É para conceder Direitos Vai cair Isso na prova Não vai Nós não fizemos Tem uma prática Vocês podem ter certeza Que a prova É em cima Do que vocês Viram em sala Viram no laboratório Não vão cobrar nada Estrapolando O que a gente viu Não vimos Crent revoke Por quê? Isso tem um capítulo Interim Lá em Banco de Dados 2 Onde vocês vão Construir o cenário Com esses comandos Mas são comandos Também DGL Agora Nesses comandos Debaixo Todos eles Vocês executaram Boa parte deles Naquela sequência De laboratório De 3 horas Que vocês fizeram Um roteiro Banco de Dados Vocês criaram Banco de Dados 2 Os associados Titular Devam insert Veram de algum arquivo Quando se usava O comando in Então aqui no roteiro Está dizendo Uma prática Que vocês fizeram Select Busca energia Insert Coloca dados Dentro da tabela Então tem que tomar cuidado Insert Delete Select São comandos De manipulação DML Delete Quem é que sabe Montar um comando Delete Para excluir De todos os sócios O sócio Que tem o código Igual a 20 Quem quer fazer Esse comando Olha aí Como é que vocês são Eu tenho apagado O sócio Que tem o código Igual a 20 Essa tabela de sócios Vai Vai Briga Belente 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 Com os sócios Com os sócios Where There Pode Foi igual Código Igual A 20 Então beleza Neste caso Eu vou Apagar Aí vocês podem usar o mesmo apagar Tirar o registro da tabela Da tabela sócio Sócios E aí você colocou uma Condição Que o código Foi igual a 20 Se você Não colocar essa condição O que você está fazendo Apagando todos A diferença É que esse comando Apaga Os sócios Cadastrados E este aqui Este elimina a tabela Ok Este comando aqui Se eu executar E se essa tabela Tem outra tabela Que permite dela Eu vou conseguir Apagar por causa de uma dependência Na da tabela Eu posso ter isso Eu posso ter objetos Dentro de dados Que causam dependência A gente vai estudar Boa parte deles Que são as triggers Que são os vírus E você não consegue Ou as views Você tem uma view Você vai apagar a tabela Pode implicar Depende da ferramenta Ah eu tenho uma possível Pode implicar também Não vai deixar você apagar Mas Este aqui Serve para Excluir Os registros Será que toda vez Que eu executo Este comando E ele funciona Pode ser que não Pode ser que uma outra tabela Que é a tabela de pagamentos Ela tem que ter o ID do sócio E se tiver uma constraint Dizendo que o ID do sócio Na tabela de pagamentos Tem que estar nesta tabela aqui E se você não usou Aquela opção Para criar a tabela Do elemento cascata Ou de limite Cascade Na hora de criar Para o equipe Você não consegue excluir Então pessoal Olha a atenção de vocês Quando eu perguntar O que o comando faz Ou se eu tiver Uma marcação De BOM Fiquem atentos Porque as vezes A expectativa de vocês É que eu achava Um comando público Não é A maior parte das vezes Ele está no cenário Então eu vou colocar lá O comando DE LIT Pronto Sócios Irá excluir Todos os sócios Mesmo que exista Inferibilidade Com efeito cascata Nome Ou sem efeito cascata Não vai O pessoal vai pagar Se não existir restrição Por que isso é importante? Porque essa é a parte mais importante Que vocês estão estudando Saber usar o comando DE LIT Você vai na bilhete E o botão direito Apaga Você dá um biógrafo No DE LIT Vai e apaga Qualquer jeito É importante vocês entenderem Como que isso foi construído Para saber os efeitos Então está aí Exemplo de exclusão Comando Update Update é para colocar o conteúdo Então vamos lá Praticando um pouquinho De update Trocar Trocar O CPF Do sócio Cuja cidade É Varginho E Vamos colocar O outro O MG Vamos tirar Esse Varginho Seja igual a E vai me ajudar Colocar o CPF Vai E vai me ajudar Agora Vou soient Feito E para o primeiro Com As meninas Esperando Sete Vamos lá. Começamos. Eu vou fazer a parte mais difícil. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro. Não tem fome. Aqui dentro. Aqui dentro. E agora? 7. O que? Então o CPF. Igual a. Esse CPF aqui. Pessoal, tem que tomar uma normalidade. Se você não quiser executar esse comando, é todo mundo que começa o CPF. Certo? Agora eu tenho o R. O RG. Igual a. Então esse comando aí vai trocar o CPF. Independente de qual seja o CPF. Pode ser que esteja vazio também. Por isso o CPF está aí. Somente. No caso do RG. Ser igual a esse. Está aí também. Quantas vezes a gente será substituído? Um ou mais. Nesse cenário. Eu não estou falando que o CPF é chave primária. Fiquem atentos a isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte. Se eu não falei que é chave primária. Não vai deducir do que é não. Fiquem atentos a isso. Eu falei que é chave primária. Tem que estar explícito. O quanto te dá é uma coisa muito bem definida. Ou você colocou como chave primária. É uma primarquia ou não é. Então não tem essa de você deduzir o que é. Em algum lugar tem que estar escrito. Rapidamente está legal? Vamos ver o que é mais. Insert. Considerando que a tabela. Seja departamento. Aquela que nós criamos ali. Vocês se lembram, né? Client. Client. Table. Aproveitando. Como é que cria? Como é que cria? Como é que cria? Cria um arquivo. É só aplicar um arquivo brasileiro. Entretanto? Mas a outra forma de fazer isso é. OuterTable. AddPrivateKey. O nome da chave. Entretanto. OuterTable. AddPrivateKey. O nome da chave. Aí você vai ter que colocar. Referências. Referências. A tabela que você está referenciando. Entretanto. E aí você vai informar na frente. O campo que você está referenciando. A tabela atual. Ok? Pessoal. Estas sintaxes também. Eu não vou cobrar para vocês não. Como é que escreve. OuterTable. Vamos fazer follenKey. E primarkey tem. Primarkey eu acho que até tem. Mas follenKey não. Por que eu não vou fazer isso agora? Porque vocês vão aprender vocês. Não tem isso ainda. Nós vamos fazer tanta coisa com follenKey para frente que não precisar. Lá em uma vez das dois eu vou cobrar para que vocês saibam. Até hoje vocês fizeram muito pouca prática. Para poder. Já cobrar. Uma sintaxe completa. Cliente table. Departamentos. Código né. Intriter. Noctubre. Descrição. Quarshare. 30. Então é assim que a tabela foi criada. Eu quero adicionar como comando INSERT. O departamento. É. Secretaria. O código é 1. Então é 1. Secretaria. Qual que é a sintaxe? Eu vou começar a parte mais difícil. INSERT. Alguém quer ajudar? Renato? INSERT. 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 A tabela onde eu estou inserindo. Pessoal olha que interessante. Tem duas formas. Uma delas. É dizer o seguinte. INSERT INSERT. E aí eu informo quais são os campos. Olha que interessante. Eu posso fazer isso. Eu posso inserir na ordem inversa. Descrição. Vírgula. Código. Veja que quando eu criei. Código foi primeiro. Código foi depois. Mas eu estou colocando fora de ordem. Código agora. Eu vou colocar na próxima. Continuando. Vérgula. Como eu coloquei a descrição primeiro. Eu escrevo. Secretaria. Que o código é um. O que vive em ser um comando. Vejam. Olha um detalhe. O campo farsher. Ou campo sharp. Ele é do tipo string. Então você vai colocar cartéis alfiméricos. E cartéis especiais. Dígitos. Tem que utilizar aspas simples. Mas vou usar aspas completas não. As pastilhas. Tudo isso. Vou usar aspas simples. A outra forma de você inserir. É a seguinte. Se você vai inserir. Como insert. Em todos os campos. Na ordem natural. Ou seja. Do jeito que os campos estão dentro da beca. Você não precisa especificar quais são os campos. Você coloca assim ó. Insert. 25. Debitos. Levos. Aí eu coloco. 1,7. Eram. Portanto. É o mesmo efeito. No primeiro eu especifiquei os campos que eu estou preenchendo. No segundo eu não especifiquei. condição fundamental vamos imaginar que o comando que criou a tabela foi esse aqui o que isso quer dizer? que os dois caminhos são obrigatórios se eu fizer isso aqui concordo que vai dar erro porque eu estou inserindo apenas no campo código e o campo descrição também é obrigatório por causa desse notebook que está aqui em cima não vai funcionar mas se eu tirar o notebook daqui não vai dar erro então imagine que lá na prova tem algum lugar uma tabela já criada tem lá o script de criação dela e lá tem o VOR que diz o seguinte ao executar o comando em search dará erro porque nem todos os campos foram preenchidos encorreu na tabela para ver se ele pode curar entendeu? embora a prova vai ser lá no papel muitas das questões vão fazer aí uma referência a prática vocês tem que interpretar o cenário para poder responder difícil não é difícil não coloquei nada lá cabuloso vocês vão ter que ler meia parte para descobrir são coisas bem banais mas do jeito que eu estou mostrando aqui mas que exigem atenção e aí se você não entendeu para quem serve o comando fica mais difícil que você encontre a resposta tem três ou quatro questões abertas eu não coloquei nenhuma referência a resposta para ver o conhecimento para a interpretação do círculo esse aqui eu nem vou apagar vou deixar que já é uma revisão mais uma revisão bom mas vocês tem referência tem o drop table alter table e aí tem vários exemplos nessa apresentação tem um exemplo aí já criando a chave primária no momento de criação da tabela e também já criando a chave estrangeira tá aqui ó está criando a tabela empregados a chave primária é esse então pode em que é nó de nu folga aqui dentro ou seja qual que é o campo que você está referenciando como chave e a tabela que você está fazendo referência para esse campo departamento e qual é o campo dentro da tabela do departamento que vai fazer esta relação e aí tem agora uma restrição ou seja um parâmetro adicional on delete set nu um casquete on update casquete que na verdade quer dizer o seguinte se por acaso você deletar o registro que causa a dependência do valor da tabela como o registro vai estar escolhido qual o valor vai ficar no lugar dentro você se articula para dizer assim coloca nulo no lugar e esse aqui se você fizer um update por exemplo você tem a tabela tipo de cidade aí Varginha é a cidade Varginha Três Corações Três Pontas Eloi Mendes Campanha Paraguaçu são cidades do tipo 20 você cadastrou tipo 20 cidades do sul de Minas que tem produção agrícola e aí você cadastrou todas as cidades inclusive estas que eu falei você colocou esse tipo 20 só que chegou alguém para você e falou assim olha o novo cadastro diz que quando as cidades forem as cidades que são agrícola o pod não é 20 não tem que ser 28 você vai colocar update tipo de cidade 7 pod tipo igual 28 o er pod tipo igual 20 você está trocando na tabela de tipo se você utilizou esse update casquinha ele vai trocar a tabela de cidade também então esse ele vai ter a cascata você troca a tabela principal e as tabelas dependentes vão ser substitutas automaticamente existem outras variações restrito no ético restrição e sem ação ou seja uma é para restringir outra é sem nenhuma ação e o outro é set de ful para acertar o valor padrão os outros dois a gente viu alguns exemplos de alter table estão aí esse aqui adiciona um campo alter table computadoras ético nome marxer tem adiciona um campo aqui eu estou tirando o campo do op colom e nome da colom do firebird 2.5 você não precisa colocar o top 9 ou 9 do top esse aqui adicionando uma folha aqui aqui você tem outras alterações neste caso eu estou alterando adicionando o campo isso é o último aqui tem um exercício pessoal tem também aqui exemplos de insert que eu mostrei já só para uma tabela um pouco maior é bem tranquilo alguém tem dúvida aí de insert update create paper alter paper bom o que mais que a gente viu normalização ah não não temos áudio para relacional pessoal áudio para relacional bem tranquilo também basicamente esse aqui é até um eu estou aqui para vocês dar o áudio na pré-adema que resume um pouco mais de informação gasta um pouquinho mais de tempo para ele mas ele detalha bem o que é áudio para relacional mas enfim é aqui que a gente já tinha visto na outra apresentação eu tenho projeção e mais tudo hipertensiano seleção join removiação cada um cada um tem um símbolo o que é importante você saber qual a alteração do CEDEC que está associado com isso que nas apresentações cada outra apresentação vou mostrar outra aqui eu coloquei também uma referência do SPF do CEDEC eu coloquei também para a gente Ah, foi esse aqui que eu mostrei para vocês. Então, esse aqui, a gente já viu. É interessante que você tenha um comando SQL. Que boa parte dos exercícios que eu vou colocar para vocês lá, tem a expressão da álgebra relacional, e eu vou explicar o comando SQL. O comando SQL para você dizer qual que é a álgebra que está sendo executada. Então, essa aí é uma seleção, esse é o símbolo da seleção, e aí você tem o comando SQL. Qual que é a grande característica da seleção? O que é o ER? Se não tiver o ER, você não selecionou as linhas. Então, seleção quer dizer escolher as linhas. Neste caso, a expressão está dizendo agora, selecione, o código que pensa igual que é 1, se a tabela for peça. Então, está aí, seleção. Outro exemplo de seleção agora é uma expressão composta, onde eu tenho o código do fornecedor status, ele tem que ser maior que 5, e a cidade tem que ser do amigo. E, basicamente, olha, só mudou aqui a expressão e a tabela na frente fornecedor. Traduzindo aqui em baixo, excelente asterisco para o fornecedor, o ER e a condição que está lá. Pessoal, toda vez que for só seleção, é select asterisco, porque eu vou trazer todas as colunas. O que tem esta? Aqui nós temos o exemplo de acumular, você está fazendo uma seleção de seleção. Então, select asterisco para o fornecedor. Não vou colocar essa coluna. Nós vamos trabalhar ainda, select e select, vai em mente das dois. Mas é importante saber que você pode ver um select de outro select. E a projeção? Projeção é quando eu digo, eu especifico quais colunas eu quero. Eu posso subir, na maioria das vezes, uma especificação de colunas e uma escolha de registro. As duas operações que eu estou realizando junto. Tá? Select pode peça, não peça, não peça. Não tem o ER, é só projeção. Aqui eu tenho uma combinação. Eu estou utilizando projeção. Estão aqui vendo a primeira linha que eu estou escolhendo quais colunas eu quero. E estou escolhendo também quais registros que eu quero. Portanto, é uma seleção. Bom, aí tem as outras operações, produto cartesiano. Gente, é muito importante também, produto cartesiano, levar em consideração o seguinte. Quantos registros eu vou obter a partir de um produto cartesiano sem seleção? O que é um produto cartesiano sem seleção? É quando eu especifico que eu quero todos os registros das tabelas e não coloco a condição ER. Entendeu isso? Se eu não especificar em uma condição ER, eu estou trazendo todos os registros. Se eu tiver uma tabela com dez registros e a outra também com dez registros, eu vou trazer cem registros. Se eu tenho três tabelas com dez registros, eu já tenho mil registros. No final dessa seleção eu vou combinar todos. O primeiro registro com todas as possibilidades das outras. Ok? E as colunas? Eu vou colocar todas as colunas de todas as tabelas que eu envolvi no produto cartesiano. Renomeação é quando você trocar o nome. Você tanto pode trocar o nome da tabela, no caso do log, que mais que é, que mais que não, mas você também pode renomear uma seleção. Você pode revisar um select para trazer um resultado e você está mudando o nome desse resultado. União, você tem aí no caso uma sintaxe específica que é o union. Lembre-se, a operação de álgebra de união exige que as colunas do primeiro conjunto de registros sejam do mesmo domínio que as colunas do segundo conjunto. Portanto, se eu especificar aqui o valor numérico e nessa aqui eu estou especificando o barchar, o engenheiro vai reclamar, vai falar que os tipos são incompatíveis. Cada programa, cada banco de dados pode trazer aí uma escrita um pouquinho variável, mas em geral ele vai te dizer em síntese. As colunas não são compatíveis. Diferença, você pode fazer a diferença utilizando minus, no caso do óleo, porque ele tem uma síntese exatamente para implementar essa operação de álgebra, mas você também pode utilizar aqui uma condição usando o operador IN. Esse operador IN vai verificar se o registro existe naquele conjunto. Esse comando faz a mesma coisa. Então, quer dizer, eu quero trazer o código da peça da tabela de peça. Quando esse código de peça não existir na tabela de embarcados. Então, resumindo, traga-me todos os códigos de peça que não foram embarcados. E aí, observando a estrutura, você vai colocar esse comando seletro. Se você coloca o de cima da esquerda, você coloca o de baixo também. Interseção, basicamente, os grupos de registro bem em comum, ou seja, os que existem na outra, um novo conjunto de registro. Então, você tanto pode utilizar o operador IN, agora não é NOT IN, é o IN. E você pode utilizar, no caso do Oracle, essa parábola específica aqui, intersec. Intersec é um operador exclusivo para a interseção do Oracle. E aí, tem os operadores derivados que você vai combinando. O importante também é JOIN, junção. JOIN substitui, de alguma forma, o produto pertesiano. com uma cidade exclusiva. Pessoal, ficou claro o que diria o JOIN? Ficou? Se o JOIN ficou claro, para eu não gastar tempo explicando o JOIN, vamos praticar um pouquinho de JOIN. Vamos fazer JOIN aqui. Esse JOIN que eu vou mostrar para vocês, seria um JOIN que mostra a seguinte situação. Olha o que eu vou colocar. Eu tenho a tabela UF, a tabela UF tem o seguinte. O código UF, eu vou colocar o campo maiúsculo quando ele for chave privada. Eu não posso alinhar aqui no bloco de normas. Nome, UF, sigla. Eu tenho uma tabela chamada municípios. Vou colocar cidade. Onde eu tenho? Código. Cidade. Vou colocar no chave privada. Nome, cidade. Código. 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 E pessoal, ficou claro aí no meu cenário? Eu tenho o banco de dados Onde estão cadastrados todos os estados A chave primária Da unidade de federação do mesmo estado É o campo de código F Eu tenho ainda o campo de um estado E assim eu tenho E eu tenho uma tabela de cidades Onde estão cadastrados as cidades Onde estão cadastrados as cidades brasileiras Nós ainda vamos praticar Usando uma das unidades para essa estrutura Que eu vou pegar o seco dos correios Que a gente vai executar muitos comandos Inclusive depois de SQL avançado Cidades, código cidade Nome cidade, código F Minha pergunta é a seguinte Qual é a síntax do join Que traz o nome da cidade Porque o nome da cidade A sigla do estado Somente dos estados Da região sudeste Projetar Projetar O nome Projetar Nome Cidade Cicla É cicla que você já sabe que é do estado Projetar Você vai projetar de que? Projetar de um Join Join É também chamado de Junção E aí a junção como é que eu especifico? Eu tenho aquele símbolo de uma anguleta Horizontal Para indicar a junção Alguns autores utilizam É um X Com uma barriga Então eu poderia colocar o seguinte Eu vou usar a tabela Cidades Ok? E aí eu falei isso aqui Para representar É O join Ou seja Join com O M De uma seleção Aonde a unidade de federação Sigla Pessoal Qual é a região sudeste? Tomada por Quais os estados? Estou falando em cima Olha a geografia Lembra Seleção Vamos tirar um pouco de grafica Oi? O que mais? Seleção 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 da sigla Em minha janela Então Como é que tem que eu roubo o ano? Eu vou fazer a parte da sigla Eu vou fazer a parte da sigla Seleção Próximo Ou se tem projeção Eu vou escolher os campos Quais campos? A projeção está dizendo Projetar esses campos aqui Não é? Sim Então esses campos Eu vou colocar aqui Projetar é isso aí Depois que eu explico o que? Depois que eu explico o que? Os campos sempre vai ter o que? Bom E agora eu vou dizer qual é a coluna Qual é a tabela? Qual é a tabela que eu vou usar aqui? O que que eu estou buscando? Estados ou municípios? Oi? Eu estou buscando municípios Associados aos seus estados Porque veja Qual é a informação mais detalhada Meu bem? Pessoal A tabela de estados Vai ter vinte e poucos detísticos A tabela de municípios vai ter o que? Cinco mil Então relacionamento é de um pra? Muitos Eu estou buscando um ou estou buscando muitos? Buscando muitos Buscando municípios Qual é a tabela? Muitos Cidades Então Estou fazendo o serético Por conta da cidade A sigla Qual que é o problema aí? O problema é que Na tabela de cidades Não tem sigla Que a sigla está Na tabela de comunidade e federação Eu tenho que fazer uma associação Uma junção Esse join que eu vou fazer É um join de igualdade ou não? É um equi-join? É um equi-join? É um equi-join que eu dou um sinal de igual Por quê? Porque alguma coisa em uma tabela tem que ser igual a uma coisa na outra tabela O que essas tabelas tem em comum? Vocês acham que é esse campo que associa, esse campo que associa ou esse campo que associa? Esse aqui que associa Então, através desse campo eu vou fazer o join Então, inner join O que é um equi-join Buscar os dados que tem em comum Só que ainda tem um detalhe Por que também que é inner? Porque só o que existe em uma tabela é na outra O que não existe em uma ou que não existe na outra Não me interessa O que poderia ser left join ou poderia ser right join Então, como eu quero fazer o que elas tem em comum Interjoin Interjoin com a tabela com f Recomenda-se quando você for escrever Comandas que envolvem mais de uma tabela Embora você pode fazer também só com uma Colocar um apelido na tabela Então, na tabela cidade a gente coloca o apelido de c E a tabela no f Nós vamos colocar o apelido de c O que é preciso Então, se eu estou mostrando a tabela cidade Eu vou colocar o apelido de c Eu vou mostrar um Se eu estou mostrando no estado Eu tenho que colocar o f Então, eu estou mostrando também que você pode utilizar Apelido ou não Agora, uma regrinha importante é a seguinte Se eu utilizei o apelido Quando eu fiz o join, ou seja, lá no from Eu especifiquei Eu tenho que utilizar ele aqui Se não, uma cidade vai reclamar Fica assim, olha Você me diz que tem uma tabela cidade Você está chamando de c E agora você pediu o nome de cidade Mas não diz qual tabela, eu não sei Eu levo, ponto É isso mesmo, né? Já sei O que é que tem que ser aqui? Não pode Não é Tem que ser igual f Pode Não é Pessoal, vocês tem que tomar maior cuidado Se eu colocasse Desse jeito aqui Na prova e perguntasse assim, olha Marca abaixo qual comando sql Sql tem erro de sintaxe Você iria ver o seguinte Claro que história é essa de comparar sigla Que são letras Com código que são números Claro que lá na tabela você iria ter também a especificação De ser um detalhe Que código É um campo small int E esse aqui é um campo share Share 2 O que é share 2? Porque sempre a sigla tem que fazer É fixo Então esse share 2 aqui Nós podemos combinar com os valores numéricos Vai dar erro de conversão Na hora de fazer a comparação Então quer dizer Seria um erro de sintaxe O correto é colocar aqui O campo que tem o mesmo domínio Pessoal, já que eu estou tocando com o assunto E se eu colocasse E se eu colocasse aqui Codicidade Asociem comigo Isso aqui é um erro de sintaxe Tá? Ou um erro De interpretação O plano de dados vai acusar erro aqui? Quando ele executar esse comando? Não Por que? Esse valor é do dn e esse também Ou seja, é código de dados que é código r O problema é o seguinte É que, por exemplo, eu agiria o código 5 Minas Gerais é o código 8 São Paulo, que é o código 5 Ele vai entender que Varginha Pertence ao estado de São Paulo Porque não tem nada a ver essa ligação Um é o código da cidade Que provavelmente chega a 5.000 e tanto E o código de unidade de ligação vai chegar a 26 Então não vai atender Conclusão Aqui não é o erro Que o editor lá Que o programa que você presenta vai apresentar Então é código O r O que mais está faltando agora? Tem seleção? Nesse comando? Tem seleção Seleção Volta E aí a seleção vai dizer o que? O r O r O r Ponto Cicla Qual que é a expressão que vem aqui? In E aí você repete os estados Só que um detalhe Toda vez que for valor O tipo de estados tem águas Resumindo Apresente o nome da cidade E a sigla do seu respectivo estado Da tabela cidades De homenicum estados através do próprio código Ele tem nas duas tabelas Quando a sigla For uma dessas Ok? Na verdade todo esse valor Pertencer a esse conjunto de valores Certinho? Pesado essa aí ou não? Vamos falar mais ou menos? Todo mundo concorda mais ou menos? A nossa prova é sexta, né? A nossa prova é sexta, né? Correu ele, tranquilo? Acho que a gente viu aqui Nossos principais comandos aí Que envolvem áudio dos conceitos de violão O que ficou pra trás? Ficou Normalização Eu passei os exercícios pra vocês Pra mandar pra lá pra escola Pra vocês acompanharam Mas de normalização Vamos fazer uma revisão rápida Bom, nós vimos só três Vou cobrar só três de vocês Só a primeira forma, a segunda forma e a terceira forma Nós vamos depois ver voice code Mais adiante Vocês não vão perder por isso E quarta e quinta forma normal A gente pode também ver Aí a gente vai ter um cenário Que vocês vão ver A princípio Se vocês Já tiverem cuidado De preparar modelos jurados Respeitando essas três formas Vocês já vão construir modelos jurados longos Depois a gente melhora E a gente vai ter dados longe pra isso Primeira forma normal Não permite repetição E não permite repetição de um campo E não permite repetição de um conjunto de campos Quando é um campo só Você fala que é simplesmente Repetição Ou redundância Quando é um conjunto de campos Você diz que eles estão alinhados Por que eles são alinhados? Porque Essa repetição É de domínios Então, exemplo Você tem um orçamento O orçamento tem diversos itens Então, aqueles itens estão alinhados Naquele orçamento Mas se você tiver dois orçamentos Você começa a ter um conjunto de campos Em comum Você passa a ter dois conjuntos de campos em comum Um que representa os dados do orçamento E outro que representa os itens do orçamento Então, basicamente Você tem que se preocupar com isso Na primeira forma normal Na primeira forma normal Você não se preocupa muito Com a chave Mas você precisa saber qual é a chave Deixa eu ver se eu tenho um exemplo diferente Porque aí a gente pratica com um exemplo diferente Normalização Primeira forma Dependência profissional Pessoal Pessoal, esse Esse artigo também é muito bom Para vocês Estudarem Normalização E até mesmo alguns conceitos de Quantidade relacional Aqui está o resumo Das formas normais Uma relação N está na primeira forma normal Se todos os domingos Ou seja, todos os valores Que vocês vão utilizar nos campos Né? São valores católicos Ou seja, são valores Únicos Não dá para quebrar Valores que expressam Uma única informação Para que essa informação Pode repetir Imagina a cidade de Varginha O nome de Varginha Eu preciso que essa Essa palavra Varginha De um plano de dados Inclusive com informações Sobre a cidade Não Eu posso ter uma chave Que armazena O nome de Varginha Então como é que eu faço Para resolver Quando está violando a primeira forma Eu identifico o atributo que repete Verifico se esse atributo que repete Tem relação com o outro